Começou oficialmente no dia 29 de abril e não tem data para acabar a campanha de inverno 2019 realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. O tema deste ano é doação rima com coração. O que é necessário que as pessoas doem para a campanha do inverno? Roupas, calçados e tudo que aquece. Meias, cobertores, toucas, cachecol, luva, tudo que for importante para aquecer no inverno. E onde essas doações podem ser feitas? Nós temos vários pontos de arrecadação. Comércios, empresas e o principal ponto também é o Fundo Social, que ele é um ponto fixo. Se as pessoas que moram em condomínio sentirem necessidade, podem entrar em contato com o Fundo Social, que a nossa equipe leva as caixas. Essas roupas são encaminhadas para mais de 130 entidades assistidas pelo Fundo Social, cadastradas. São entidades que atendem crianças, idosos. E também temos outras frentes de trabalho, que vão para o Hospital Universitário, o Hospital São Vicente. E também através da UGADES, nossa Unidade de Desenvolvimento Social, tem a Operação Noites Frias, que atende os moradores de rua. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, que frequentam a casa de passagem, estão entre o público beneficiado com a campanha. Os agasalhos encaminhados pelo Fundo Social complementam a rouparia da entidade. As pessoas muitas vezes chegam aqui só com a roupa do corpo, né? Então, a gente é muito beneficiado por essa campanha, porque chegam diversos agasalhos, cobertas, né? Tudo que a gente precisa para garantir a sobrevivência mesmo da pessoa ao inverno. E aí, nesse período, quem passa por aqui recebe uma roupa, um agasalho e leva embora também? Leva, eles passam por aqui. No inverno, geralmente, o público fica bem mais rotativo, né? Então, o pessoal vem, passa por aqui, aí, havendo a necessidade, eles retiram a roupa aqui na nossa rouparia e fica com eles, é deles, é uma doação. O Fundo Social de Solidariedade pede que as peças doadas estejam em bom estado. Roupas, sapatos em bom estado, que não estejam manchados, furados, rasgados, porque nós temos um problema com a nossa triagem. Temos poucos funcionários para fazer isso. E o ano passado, de 169 mil peças arrecadadas, pudemos utilizar apenas 58 mil peças.